E aí galera da Jotadingo, beleza? Olha, tava demorando pra fazer esse vídeo aqui do Retro Arcade, lançamento aqui da Jotadingo Já faz um tempinho que tá com a gente, mas a gente tava na base dos testes aqui Queria entregar o melhor equipamento pra você, viu? Olha que bonitinho Legal, hein? Show de bola esse equipamento aqui, aqui a bateria de 2.2, boa Bacana, né? Que legal Aqui pessoal, essas entradas aqui é pro controlinho que eu vou mostrar já já Saiu um pouco do zoom aqui, vamos tentar Aqui você tem a conexão pra TV ou pra você colocar fã de ouvido O cartão que já acompanha, a gente vai lançar em duas versões, tá? Com o cartão de 16 e 32 E aqui pra você carregar Ele tem uma durabilidade média de bateria aí de 4 horas a 5 horas, tá? Vocês estão vendo aqui um pequeno plastiquinho aqui de proteção No vidro também ele vem com um plástico de proteção Então é bem bacana Show, né? Bem, vamos ver o que ele é compatível aqui Depois esse vídeo a gente vai jogar No YouTube e tudo Vamos ver o que ele é compatível aqui Ele tem um volume bem altinho Vamos ver o que ele é compatível aqui Ah, e ele tem duas versões aqui Depois eu mostro essa aqui, ó Que bacana, ó Versão colorida Parece do... Né? O Jaumin Vamos dar uma olhada aqui Bem, a tela inicial aqui Os jogos de simulação Que são os jogos que tem dentro dele, né? Então ele é compatível hoje com Arcade GBA Super NES Mega Drive NES Game Boy Color Game Boy Isso aí é o que ele é compatível, tá? A Jadinho tá trabalhando E a gente conseguiu colocar nele aí também O Atari Que eu já vou mostrar pra vocês Ah... O PC Enguine Beleza? O Underswan Já vou mostrar pra vocês tudo Através do cartão de memória Que vocês recebem aí, certo? Então vamos dar uma olhadinha aqui Ah, o que mais? Deixa eu voltar aqui no B Transplant Games São jogos chineses Aqueles ports, né? E o TF Deveria ser um atalho Pro cartão de memória Mas Só se a gente colocar aí No cartão de memória Chamado TF Games Vamos fazer um teste depois Talvez Mas ele não tem atalho não Ele também passa vídeos MP4 E todos os formatos mais clássicos Foto também Aqui você encontra a pasta É... A pasta dele, né? A pasta raiz aqui Com várias informações Tá? Aqui as linguagens Beleza? Aqui, pessoal Tem aqui uns atalhos Pra alguns jogos Aqui Tá de forma aleatória Não sei Fiz alguns testes Não entendi como é que funciona aqui Né? Mas são de fases aleatórias aqui O arcade Ele roda Pelo que eu vi aqui O CPS1 O CPS2 É... Zipado, né? Tá aqui, ó Então ele roda zipado aqui O CPS1 O CPS2 E roda também FBA Que é o Neo Geo Beleza? Tem bastante jogo Legal aqui Ele não roda meme Nessa versão Possivelmente A gente vai ter uma versão No futuro aí Mas nessa versão Ele não roda meme Perfeito? Bem bacana E a hora que você colocar o cartão Ó Vamos voltar aqui rapidinho Você vai acessar os jogos Pelo cartão, tá? Pelo SD Card Você não vai acessar Pela tela inicial não Perfeito? Assim como os outros também Daqui a pouco eu pego o cartão Lá Faço um outro vídeo Na sequência Vamos ver de arcade aqui E vamos colocar Um Street Fighter 2 New Challenger Que é com Já o CPS2 Pra vocês verem rodar aqui É Isso aqui é plástico de proteção Tá, pessoal? Fica tranquilo aí Isso aqui é tudo Plástico de proteção Vamos lá Então Vamos ver se o clássico é Select Ficha Start Inicia Vou jogar mal pra caramba Que eu não quero balançar Muito a mesa aqui, né? Vou tentar colocar Um pouquinho mais perto O sonzinho é bom, ó Dá pra ouvir aí? Gostei muito da emulação Dos equipamentos dele Acho que tá perfeita a emulação Tem que configurar os Comandos aqui Legal Select Start Você sai Você pode gravar Você pode configurar aqui Algumas informações do game Certo? Vamos dar uma olhada O que que tem? Ah, aqui só tem o Skipping Vamos voltar Configurações do botão Você pode alterar também Aqui pra você salvar o jogo Essa telinha aí Você salva o jogo Reset Você reinicia o jogo Então continua lá em cima Que eu nem falei E o kit você sai Então vamos sair aqui Beleza? E vamos ver agora Onde Ó Tem Street Fighter Alpha 3 Cara Que é com a CPS 3 Inclusive Eu vou fazer uns testes depois É Com cartão de memória Ele vem com 3 mil jogos Fora do cartão de memória Que a gente tá pensando aí Com Atari Deve chegar a quase 10 mil jogos Que a gente deve colocar aí Emulação é muito boa Não vi nenhum problema De emulação Nem no áudio Opa Não vi nenhum problema E aí Vamos lá Vamos lá Beleza, então tem o continue aí Tem o game settings, botões Beleza, vamos sair Vamos mostrar de novo Chegou bastante gente aqui na live Então, ó, roda Arcade O Arcade CPS1, CPS2 Neo Geo Por enquanto, vou testar o CPS3 E o formato dele Ele vem com 3 mil jogos de memória, que bacana Vamos pegar os controles? Vamos pegar os controles lá pra vocês Aqui, ó Ele vem com dois controlinhos desse aqui Que você conecta aqui atrás Deixa eu conectar agora Vamos lá, né? Pessoal, ao vivo não funciona? Que vergonha que eu vou passar Vamos lá Conectei Vamos dar um tempinho Aê, já funcionou, ó Beleza, ele tá rodando aqui, ó Pelo controlinho, ó Vamos dar uma olhada aqui de Mega Drive E aí, acabei voltando Perdeu o B É, tem que aprender, né? Vamos lá Tem muito jogo, ó De Mega Drive Vou até mostrar pra vocês aqui Que a de Mega Drive são 622 jogos Isso na memória interna Ele vem com 3 mil jogos na memória interna A Jatadinha vai mandar um cartão aí Com aproximadamente 10 mil Porque vai rodar Atari também Próximo vídeo eu coloco o Atari rodando aí Uma pena que não tem meme Mas por enquanto, né? Beleza, obrigado aí Pela participação aí De todo mundo Danilo, Rick Skatrove Wallace Valeu Olha lá Olha o que tem de jogo Bacana, né? Não sei que ordem que isso aqui tá Que não tá em alfabética não Cara, tem muito jogo Fora do cartão O cartão então Que vai ter de hack De jogo brasileiro Pô, é muita coisa bacana Space Invaders Outrunners 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 De uma série da Marvel Se não me engano Tá? Vou mostrar aqui o controle Aqui rapidinho Novamente Ele não tem botão de ombro, tá? Os botões Estão aqui disponibilizados Como arcade mesmo Ele vem com dois controles Desse aqui É bem bacana Esse controlezinho Bacana, né? Vamos lá Deixa eu jogar aqui Tá difícil achar um joguinho aqui Chuck Rock Vamos Chuck Rock Deixa eu ver se eu acho O botão que eu tenho que apertar certo Beleza Beleza Ele funciona com bateria Interna Bateria boa De 2.2 Dá umas 5 horas de jogo Dependendo da iluminação E ele funciona com a C também Só você conectar direto Se você tiver um cabo grande de AC Ou se você tiver Deixa eu baixar um pouco o menino aqui Porque o volume dele é bom pra caramba Se você tiver um adaptador USB aí Pra puxar o cabo de AC Fica à vontade É pra você colocar isso aí Na frente da TV E conectar na TV e jogar E conectar na TV Ah, precisa ter que pular em cima dele. Gostou o braço esse jogo, hein? Ah, bacaninha, né? Deixa eu voltar aqui, ó. Aí, ó, tô jogando pelo controle, viu? Não, o volume dele é muito alto, cara. É muito alto mesmo, até difícil de você controlar. Bem, pessoal, acho que é isso aí. Tem vários emuladores, eu vou fazer vídeos menores, porque senão os vídeos ficam muito grandes. Tá aqui o controlinho dele. Tá aqui a outra versão dele também. Deixa eu desligar ele aqui, que eu vou fazer o teste com a outra versão. Já, já. Bonita essa versão aqui. Essa versão é mais parecida com o Neo Geo Mini, né? Bacaninha, ó. Tem aqui as borrachinhas, beleza? Aqui atrás as entradas, todas elas. Então você pode usar com fone de ouvido também, falei do volume alto aí, né? E você pode ligar na TV pelo cabo. Então, já, já vou fazer um vídeo aí conectando, primeiro, os jogos que a gente colocou, jogos novos, tá? Que vai rodar Anderswan, vai rodar Atari, que muita gente vai curtir. Já tô, só vou jogar esse vídeo aqui no computador. E aí já volto com mais vídeo, beleza? Obrigado por terem assistido. Dá uma olhadinha no nosso YouTube lá, Jtingo. E no Facebook também, temos uma página Jtingo, que tem muita coisa legal lá. Principalmente no YouTube, muito vídeo já de outros equipamentos que a gente tem, que pode sanar qualquer dúvida que vocês tiverem. Beleza? Esse equipamento já vai estar vindo hoje à noite. Estamos fazendo a composição de preço, cartão, tudo certinho, quantidade de jogos, anúncio. E à noite a gente tá disponibilizando pra vocês aí. Comprando na Jtingo, ele vem testado, completo, atualizado, quando possível. Vem com cartão de 16 ou 32GB. Vem com brinde, tem garantia de 90 dias, tem assistência remota pro WhatsApp aí, também pelos vídeos da Jtingo. Então acho que vale a pena pagar um pouquinho mais caro, mas ter um produto com envio em um dia útil pra vocês. Valeu? Beleza? Obrigadão, pessoal. Até mais. Adriano, H1, todo mundo aí, o Valmir. Valeu, irmão.